Amém Amém Minhas palavras Que não podem descrever Este ser incrível Que é você Que é você É Yeshua 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 Foi Ele Somente Ele Somente Ele Te entrego Te entrego o meu viver E as minhas palavras Que não podem descrever Este ser incrível Que é você Que é você Que é você Que é você Yeshua 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 Foi Ele Foi Ele Somente Ele Yeshua 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 Ele 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 Eu o vi e corri direto aos Seus braços Então eu perguntei Por que veio até mim? E Ele disse Pedindo eu dei a Ti Buscou e me encontrou Você bateu na porta Eu abro para Ti Pedindo eu dei a Ti Buscou e me encontrou Você bateu na porta Eu abro para Ti Pedindo eu dei a Ti Pedindo eu dei a Ti Buscou e me encontrou Você bateu na porta Eu abro para Ti Grandes coisas eu tenho para Ti Grandes coisas eu tenho para Ti Eu Te escolhi Grandes coisas eu tenho para Ti Grandes coisas eu tenho para Ti Eu sou Eu sou Eu sou Grande eu sou Eu sou Eu sou Jesus Jesus Que seria de mim Eu sou Eu sou Jesus Cordeiro que morreu Por minha vida Por minha vida me exaltou Jesus Eu sou Um dia eu hei de vê-lo Um dia estarei com você Jesus Um dia eu hei de vê-lo Jesus Um dia eu hei de vê-lo Um dia estarei com você Jesus Jesus Um dia eu hei de vê-lo Um dia estarei com você Jesus 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 Um dia eu rei de verlo, um dia estarei com você, Jesus Um dia eu rei de verlo, um dia estarei com você, Jesus